Eu conheço o Fabrício desde 2010, quando ele chegou em São Paulo, 2009, 2010 E a gente teve amizade, mas ele tinha mais amizade com o meu ex-parceiro Porque eles sempre foram muito da farra e eu sempre fui mais de boa Só que a gente sempre se falou, tinha amizade e tudo mais Quando ele foi gravar o Acústico de Primeira com o Fred Cara, é engraçado que a gente entrava nos camarins lá de São Paulo pra escutar o Fred e o Gustavo Ficava escutando, nossa, esses caras cantando Aí quando ele foi gravar o Acústico de Primeira com o Fred, eu mandei umas mensagens pra ele Dando dicas de músicas do Zezé, pra eles gravarem, eles estavam fazendo repertório na época E a gente começou a se falar de novo A gente sempre se falava, mas não com tanta frequência E ele veio pra Goiânia Aí teve um dia que ele tava em Goiânia e a gente se encontrou no Bahrein Que o Fred tava cantando Tocava muito no Bahrein Aí o Fabrício foi lá, ficou com a gente, eu falei, ó, vamos lá pra casa Aí foi com a gente pra casa Aí isso aí ficou Aí ele foi mesmo Aí ele foi mesmo Aí depois o Fred foi também Bela história Aí o Fred foi também depois Aí eu conheci o Fred Eu já conhecia ele, ele me conheceu Através do Fabrício nessa época E cara, hoje nós somos irmãos Eles são nossos sócios no Ilhancota Adriano São nossos padrinhos e sócios hoje Continuam no mesmo prédio Estão morando lá, alugaram um apartamento lá No mesmo prédio da gente E... Temos algumas histórias legais E onde eles vão, eles levam a gente Apresentam como dupla É, mas não se sinta especial pelo Fabrício ter... Não, não, de ficar em casa? Por ter chamado os seis Ô, vamos lá pra casa e tal Ah, sim, sim Ou foi vocês que chamou? Não, a gente chamou Ah, vocês chamou Ele não morava aqui Ah, verdade Eu ia falar assim, se for ele Não se sinta especial Porque ele chama qualquer um Não, ele chama qualquer um Aliás, ele nem chama muito Você sabe pra que ele chama nós? É Quando ele vai ligar pra mãe dele de vídeo E ela quer ver que ele tá andando com pessoas boas Aí ele, ô, vem cá que eu vou ligar pra minha mãe Pra mostrar o seu Olha que situação A mãe dele, a gente é apaixonado por ela Gosta muito da gente também É uma Terezinha Você tem que andar com aqueles meninos lá Ela deve falar pra ele Aí ele falou Vamos ligar pra minha mãe Ela é iludida que você ia Achando que você é gente boa Pois é, cara É, é verdade Porque é mesmo Porque é mesmo Não, mas é porque também estamos comparando Da turma, né É Nós estamos comparando Mas também não é lá essas coisas, né Você leva o sarrafo lá na sua fauna É, então Pois é Sabe o que foi engraçado? Falando do Fred e Fabrício Há um ano atrás Há um ano Mais ou menos Há um ano atrás Eles chamaram a gente No apartamento do Fabrício Pra tomar um vinho E falar Falar, ó cara A gente tá no momento de crescer E assim que a gente tiver uma oportunidade A gente quer pegar vocês Pra ser padrinhos A gente quer fazer com vocês O que vai O Henrique fez com o Guilherme O que o cavalo faz com a égua O que o cavalo faz com a égua É O macho faz com a fêmea É Machuca ela Aí Você já Conta da égua? Aí Da égua? Tem história de égua? Tem Não, cara Da égua É Eu não sei nem o que que é Mas é da égua Terminar essa Há um ano atrás Eles chamaram a gente Falaram, vai rolar isso Aí eu falei pra eles O momento é de vocês O que a gente puder fazer Pra ajudar A gente tá aí O que for mais pra frente A gente vê Vocês ainda Aí Agora que veio firmar Essa parceria nossa De Contrato mesmo Cara E todo lugar Que a gente Que a gente acompanha eles Que a gente tem A oportunidade de acompanhar Eles chamam a gente Pro palco E cara Toda vez Não teve uma vez Que a gente não subiu no palco E Duas, três pessoas Na frente ali Não gritaram É por isso que nós Beb Que é o nome Do nosso Projeto Então assim Putz, cara É impressionante, cara O que eles agregaram Não tem nem palavras Pô, e essa resiliência Aí é massa, né Porque Às vezes A A falta de Sensibilidade Com o negócio Poderia fazer A pessoa até perder Essa parceria, né Porque, por exemplo O Fred Fabrício Tá vindo nessa onda Muito positiva, né Aí, tipo Imagina vocês Pressionando Pra tá Mais com eles ainda Ou, tipo Pô, você tá com moral Pra dar mais moral Pra nós agora e tal E vocês estão, tipo Sim, isso a gente Não tem, cara Deixa o trino sentar, né Deixa o trino Cara, a gente Eu acho que até por isso Deu certo Porque Se depender da gente Ficar em cima, né A gente quer estar junto Isso todo mundo quer É, mas isso aí é questão de De aprendizado Ou seja, um cara que é aleijado Ou você tem um gozinha Pro seu irmão Sim Agora a pessoa que é mais É Lelé da cabeça Tipo assim Novato no negócio E achar que tinha Que tá muito mais grudado Muito mais Pedindo coisa Tipo Vé, pô Você fez tal coisa Me ajeita lá também Sabe Umas coisas assim E não é assim Eu sou grato, cara Tipo Eu vejo as coisas Que são feitas Como suficientes Pra aquele momento Então Não tem uma vez Que o Fred Fala comigo alguma coisa Positiva sobre nós Aliás, esse show Que ele foi nosso Ele falou um monte De coisas positivas Não espera Sempre gostei de você Mas não esperava Que o show era tão bom Eu agradeço ele Tudo que ele soma Algumas coisas que eles Já tão fazendo por nós Eu sou grato E eu acho que o resto Vem automaticamente A gratidão Traz o restante A gente não pode também Ah, os meninos Tão com a gente Vamos encostar neles É Tem que fazer o nosso É, cara Até porque eles Até eles também Dão esse exemplo, né Porque eles estão com o Guilherme E com o Jorge Matheus E tem hora que você até esquece disso, né Exatamente Porque eles não ficam ali Você não fica vendo o tempo todo Eles estão fazendo deles, né A gente mesmo, cara Se for